Hoje o programa aqui na FIPASA está diferente, como vocês podem ver, estamos na oficina e agora fazendo o que, Rudi? O que você está aprontando para a gente? Então, Michelle, bom dia pessoal. Estamos aqui hoje porque está chegando julho, julho tem férias, férias combina com revisão. Então a FIPASA preparou algumas promoções, porque é muito importante, da maneira que estão os aeroportos, né? Tudo lotado, muita gente vai viajar de carro. O importante pela segurança é a gente estar com o carro muito bem revisado. E aí a gente vai dar algumas dicas de revisão, o que a gente deve fazer e principalmente, a gente separou algumas promoções exclusivas para o vício motor. Então vamos lá, vamos começar. Dicas nessa hora de revisar o carro antes de viajar. Gente, assim, todo manual de carro, ele tem algumas dicas que são fundamentais para qualquer proprietário de carro. A gente vai lá, são alguns itens que são de obrigação do proprietário fazer. Isso a cada 500 quilômetros. Dentre elas estão a verificação de água, óleo, calibração dos pneus. Isso tudo deve ser feito sempre com o carro frio. Principalmente a calibração de pneu, ela muda muito conforme o pneu está quente. O óleo, depois que a gente liga, uma grande parte do óleo sobe. E aí depois a gente chega no poço, vai dar aquela conferida. Ah, está faltando óleo. Nem sempre está faltando. Por isso que é bom a gente verificar isso aí frio. E principalmente a água. Por quê? Porque a temperatura elevada pode queimar. Então a gente fazia essas verificações frio. O que é legal falar? Na FIPAS a gente tem um serviço, qualquer veículo que entre aqui dentro, é feito alguns itens, se não me engano, são 12 itens que a gente verifica. E dentre eles estão água, óleo, lâmpadas, regulagem do freio de mão. Isso tudo é muito importante. É um item de segurança a ser verificado. O que a gente faz? Cada carro que entra aqui, a gente verifica. Por mais que ele tenha vindo trocar uma lâmpada, todos esses itens, por segurança, são revisados. Rude, falando em revisão, a Fiat é muito famosa por esse serviço. E existe um diferencial que até os clientes estão falando em site e que gostaram muito. Que revisão é essa? Pô, então é muito legal falar desse item porque a Fiat investe muito nesse programa. O programa, na verdade, chama Revisão Programada Gino Passione. O que é isso? É a rede de concessionárias pelo Brasil todo, trabalhando com um preço X de revisão. O bacana é que eles pegam um preço médio de mercado, de mão de obra, e conseguem deixar a revisão num preço muito justo, podendo ser parcelado todas as revisões. Então é bacana vir aqui e dizer, olha, eu queria fazer minha revisão. Ela está em revistas, em jornais. No próprio site da Fiat, você tem um carro da Fiat, não sabe qual o valor da sua próxima revisão, entra lá, vamos supor que eu tenha um palio, vou fazer minha próxima revisão de 30 mil quilômetros. Eu entro lá, palio, ano, modelo, tal, ele vai me dizer. As peças que serão trocadas, em quanto eu vou gastar e em quantas vezes eu posso fazer no cartão ou até mesmo em as condições que a concessionária tiver disponibilidade de fazer. E agora a pergunta que não quer calar, e as promoções? Então, gente, a promoção é bem interessante. A gente separou alguns itens e esses itens chegam realmente a um desconto muito alto. Kit de embreagem instalado da família Palio Fire. Todas os Palios Fire, R$ 591,00 instalado. Pastilha de freio, R$ 146,00. Palhetas, R$ 43,00. Correia dentada e tensor, que é a dor de cabeça que todo mundo sempre fala, né? Pô, tem que fazer a revisão, trocar a minha correia dentada. R$ 362,00. Esse preço, gente, é um preço de mercado paralelo, não é um preço de autorizada, tá? Realmente, a vantagem de trocar a correia dentada na concessionária, ele tem a garantia da quilometragem, são 60 mil quilômetros ou um ano, né? Então, assim, por esse período você sabe que o seu carro está totalmente seguro. Outra coisa que está muito em conta também, gente, é o balanceamento e geometria com rodízios de pneu e troca de óleo. Para toda a família Fire, ou seja, eu tenho um Palio Fire, uma Palio Candy, uma Estrada, por R$ 151,75. E para toda a família E-Torque, motores 1.6 e 1.8 E-Torque, por R$ 200,80. Isso tudo pode ser feito em três vezes no cartão. Vale muito a pena vir conferir. Realmente são preços, assim, ó, preços de oficina especializada, vamos dizer, mas não preços de autorizada. Lembrando que todos esses serviços, para uma melhor, com exceção, gente, do óleo e da geometria, pode chegar, a gente vai fazer na hora, sem problema algum, os outros serviços, muito importante, agendar. Como é que faz? Então, vamos lá, o sistema de agendamento pode ser feito pelo nosso site, fipasa.com.br, e vai lá no agendamento. Ele vai ser muito prático, está em casa, vai lá, agenda no seu melhor horário, a gente vai deixar o carro agendado para o momento que está vindo aqui. Pelo nosso telefone, o 3281-0000, aqui da Ivo Silveira, ou o 3244-5244 da Palhoça, ou até mesmo vindo aqui na fipasa, tá? Então, pode vir aqui, agendou, o agendamento é uma garantia de quê? Que a gente vai atender o carro no momento agendado e vai lhe entregar no momento agendado. Mas é importante que essa oferta, essa promoção, vale só para quem é cliente vice-motor e só em julho, né? É, essa promoção, ela não vai estar no site, essa promoção não vai estar em jornal, ela não vai estar em nada. Ela só é, tem que chegar aqui e dizer, olha, eu vi o vice-motor, vi que o preço da embreagem é 590 reais instalado, e aí sim a gente vai fazer esse preço.